Essa pessoa se afastou da sua vida por ser muito apegada ao passado, e eu vou estar te revelando tudo agora, tá? Vamos jogar carta, vamos ver o que a espiritualidade tem a te dizer em questão a isso. E lembrando que o meu único contato de zap é o DDD 3899897-9176. Entrou em contato, ficou em dúvida? Pede uma confirmação por áudio para que você não caia em golpe, tá? E se você recebeu alguma mensagem minha, não responde, tá? Porque é perfil fake, não sou eu, tá ok? Pois eu não mando mensagem para ninguém. Vamos ver o que cascata a espiritualidade tem a dizer. Dessa pessoa que se afastou da sua vida, você é muito pega ao passado, uma pessoa muito confusa. Vamos ver o que cascata a espiritualidade tem a te dizer neste exato momento em sua vida. Essa pessoa, quando surgiu na sua vida, você se sentia muito sozinha, tá? E foi uma pessoa que foi te conquistando aos poucos, foi te ganhando. Você foi criando o sentimento de amor verdadeiro por esta pessoa. Vejo que vocês tiveram bastante química, química em tudo, tá? Química na comunicação, química de pele, química de beijo, tá? Vocês tiveram bastante química um com o outro. Você, quando estava junto a essa pessoa, em seu momento mais íntimo, parecia que você estava até mesmo num sonho, porque tudo parecia tão mágico, tanto para você, quanto para essa pessoa também. Porém, essa pessoa que se afastou da sua vida, é uma pessoa muito presa ao passado, muito apegado a uma determinada pessoa do passado dele, que ele não conseguiu concluir e encerrar o ciclo. É algo que sempre deixou ele muito confuso, até mesmo quando estava com você e você percebeu isso. Vejo que essa confusão mental que ele teve, em questão sentimental dele, em questão a você, em questão a essa outra pessoa, fez ele cometer algumas atitudes negativas dentro do relacionamento, que levaram o corte da relação entre vocês. Vejo bastante desgaste, vejo muita mágoa predominando nos seus pensamentos em questão a essa pessoa. Vejo que essa pessoa anda pensando muito em você, pois ela gosta de você, ela tem sentimento de amor por você. Porém, existe uma outra pessoa do passado dele que ele é muito apegado ainda. É como se ele não tivesse conseguido cortar esse sentimento, afastá-lo dessa pessoa de vez. É uma pessoa que ele criou bastante apego no passado. E hoje esse passado acaba assombrando a vida amorosa dele e os pensamentos dele ainda. Por isso que ele não conseguiu se entregar a você da maneira que você sempre desejou que acontecesse dentro do relacionamento. Vejo que hoje ele tem percebido que ele fez uma péssima escolha de ter se afastado de você. Pois quando ele retornou para o passado, ele percebeu que o passado não é como era antes. Esse sentimento de apego que ele sentia por essa pessoa do passado não é mais o mesmo. A vida girou, o mundo rodou. E ele tem percebido que não é mais a mesma coisa, que ele não tem mais esse sentimento por essa pessoa do passado. Porém, ele sabe que ele se transmitiu muita dor. Ele sabe que ele, de certo modo, ele brincou com o seu sentimento. Pois essa pessoa virou as costas e se afastou da sua vida, sem se preocupar como você iria ficar dentro da relação. E é algo que anda pesando muito o sentimento dele. Ele sente que ele está carregando um peso muito grande por conta disso. Por ter te magoado, por ter te transmitido bastante dor. Ele tem consciência do que ele fez em relação a você. E isso está desgastando ele muito, está corroendo ele muito por dentro. Veja que essa pessoa tentará tomar atitude em ter uma conversa com você, em se aproximar de você novamente. Pois o sentimento que ele tem por você ainda se torna muito presente aos pensamentos dele. Você se torna muito presente hoje nos pensamentos dele. E ele precisa ter uma comunicação com você. Ele precisa se aproximar novamente com você. Ele precisa ter uma conversa com você novamente. É como se vocês dois tivessem uma situação mal resolvida. E ele precisa disso para que ele possa se libertar desse peso que ele está carregando. Pois ele tem sentimento, ele tem desejos por você ainda e tentará voltar para a sua vida. E você vai aceitar essa pessoa? É uma pessoa que temos que entender que ele é bastante confuso. O passado assombrou muito os pensamentos e o sentimento dele. Por isso que ele cometeu tantas atitudes negativas em relação a você. Mas ele tem sentimento de amor. A espiritualidade manda te dizer que ele tem sentimento de amor e ele irá se aproximar de você novamente para ter uma conversa com você. E aí, o que você acha? Você vai ter essa conversa? Você vai aceitar essa pessoa na sua vida novamente sabendo que ele tem sentimentos de amor por você? Sabendo que prejudicou a união de vocês foi o passado dele? Aonde que agora ele tem clareza absoluta do que ele quer, do que ele deseja e tentará voltar para a sua vida? Você vai permitir que isso aconteça? Comenta aí para mim. Combinado? Sou o Apolo e nos vemos no próximo vídeo.